Bora galera, vem comigo, vamos pra praia, que vamos, atravessar esse túnel aí, salve Santa Bárbara, gratidão, bora! Bora galera, bora pra praia! Bora pra praia galera! Vem comigo, vamos pra praia! Como que vamos? Indiana Jones e a última cruzada, em busca do santo grau, bora! É isso aí galera, conseguimos! Vocês viram aí a situação precária, né? Pro pedestre que quer atravessar da zona norte pra zona sul pra curtir a sua praia! Pô, do outro lado, o sentido da zona norte consegue ser ainda pior, é que eu não filmei do outro dia que eu atravessei, mas é sinistro! Quando você termina a travessia, é como se você tivesse completado a sua jornada em busca do cálice sagrado, irmão! Quando tu sai do túnel, tu fala, caralho, encontrei o santo graal! Mas é isso aí, tá tudo bem? Essa é a outra face da cidade maravilhosa, que muitos turistas não conhecem! Mas tá tranquilo, continuem trabalhando, pagando seus impostos, que os nossos governantes estão aí trabalhando pra gente, pra nos dar o melhor, né?